Que que tá faltando pra você deixar eu ser teu namorado, namorado, ah Se lá na tua cama a gente já tá nesses pique avançado, avançado, ah Que que tá faltando pra você deixar eu ser teu namorado, namorado, ah Me tira pra dançar nessa pista, a nossa vida é o nosso palco, é o nosso palco, ah Mesmo que eu não tenha bens, eu só me sinto bem quando tô com você Deixa eu te levar além de Mercedes-Benz ou de BRT Jogo o Luz Corticou bem, cabelo curto e um baby, dó o da Givenchy Onde você tá meu bem, garoto eu vim de trem, é que só pra te ver Tu sabe que eu não volto aqui amanhã, mas se tu quiser eu fico até de manhã Pra levar na cama teu café da manhã, suquinho de maçã, bolo e croissant Eu faço bem do jeito que você quer, tu tem tudo que eu gosto numa mulher Por isso que eu digo que tô afim de te ter pra mim, então te escolhe Quem que tá faltando pra você deixar eu ser teu namorado, namorado, ah Se lá na tua cama a gente já tá nesses pique magolado, dos pique magolado, ah Quem que tá faltando pra você deixar eu ser teu namorado, namorado, ah Me tira pra dançar nessa pista, nossa vida é o nosso palco, é o nosso palco, ah Linda, então me tira pra dançar, chegando em casa a noite é nossa e nós não cansa E ela para, olha, me encara, viu que eu sou um cara pra aliança Talvez, ah, vem, vamos curtir esse momento lindo Tu já tá embaixo, calma que eu tô indo E ela disse que tava calma, mas não achava graça da minha palhaçada, então me diz Por que que cê tá rindo? Agora eu te peguei no flagra, o melhor de jeito, essa chama não apaga Eu sou sujeito, ou melhor suspeito, pra falar dela, de vida tá paga, negar Então deixa eu ser teu namorado, teu porteiro já acha até que eu sou morado Já nem me recebe mais mal-humorado, L7 que tá subindo, ah, demorou Que que tá faltando pra você deixar eu ser teu namorado, namorado Se lá na tua cama a gente já tá nesses pique mais bolado, nos pique mais bolado Quem que tá faltando pra você deixar eu ser teu namorado, namorado, ah, me tira pra dançar Nessa pista a nossa vida é o nosso palco, é o nosso palco, ah